Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês meninas, mais um tour e hoje na loja da Render com mais novidades para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você gostar, amiga, por favor, não esqueça de deixar o meu like. Deixe o meu like para me ajudar para que eu traga mais novidades da loja da Render e de outras lojas também para vocês. Lembrando meninas que eu tenho cupom de desconto da loja da Render, que é cupom ROSSOARES. Então meninas, eu sempre deixo na descrição do vídeo, eu deixo o meu link e vocês entrando pelo meu link. No final das compras, acima de R$199,90, vocês colocam lá na parte do cupom de desconto, coloca ROSSOARES e vocês vão estar ganhando, meninas, 10% de desconto no total da compra de vocês. Lembrando, tem que entrar pelo meu link que eu deixo na descrição do vídeo. Tá bom, meninas? Então, por favor, amiga, vai lá, faz umas comprinhas e coloca o meu cupom de desconto. Agora, chega de falar, meninas, vamos para o tour, mas antes, vou mostrar para vocês o meu look de hoje. Vamos lá. Esse é o meu look de hoje, bem basiquinho, com tênis branco e jaquetinha jeans. Gosto demais, meninas, de look assim, com tênis branco e jaquetinha jeans. Então, esse é o meu look de hoje. Agora, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho. Esse vestido aqui, meninas, é da loja da Renner. Já tem um bom tempo que eu comprei esse vestido, ó. Ele é um vestido que tem lastec na parte de cima, tem uma manguinha e o lastec dele vem até que assim e ele é de tule, ó. Tem um bom tempo que eu comprei esse vestido, gosto demais dele. Gosto de usar ele assim, ó, meninas, com tênis branco, sabe? Eu gosto, principalmente assim, com uma jaquetinha jeans. Essa jaquetinha jeans, menina, é da loja da C&A, tá? Eu comprei esse ano essa jaquetinha, gosto também demais dela, gosto de dar assim, uma dobradinha assim nela. E nos pés eu coloquei esse meu tênis, que também é da loja da Renner. Vocês já viram, né, meninas, que a maioria das minhas roupas, tênis, são tudo da loja da Renner, né? A maioria. Eu gosto demais das peças da loja da Renner. Então, meninas, esse é o meu look de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, meninas. Jaquetinha jeans, tênis branco e esse vestido de tule da loja da Renner. Ó, meninas, coloquei aqui uma bolsinha. Ela tem um tom bem parecido com o tom do vestido, vou mostrar para vocês. Mas antes, de longe, meninas, olha como que ficou esse look com o tênis branco, jaquetinha jeans. Estou gostando demais de usar essa bolsinha, meninas. E tênis branco no pé, que eu amo. Mule e tênis branco, meninas, são meus calçados preferidos. Gosto demais. Então, meninas, deixa eu chegar mais para cá. Olha o meu look de hoje. E agora chega de falar, né, meninas? E vamos para mais um tour na loja da Renner com bastante novidades para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, meninas. Começando, meninas, com mais novidades para vocês da loja da Renner. Começando com essa maniquim, com essa calça. Olha o detalhe, meninas, desse cinto. E essa camisa, meninas, que estampa lindíssima. Gostei demais dessa estampa, dessa camisa. Bem bonita, meninas. E vou mostrar o valor para vocês. A calça está R$ 199,90. É da Cortelli. E essa calça, meninas, é de viscolinho, tá? Na parte da frente, ela tem zíper. Tem o fecho ali para fechar. Tem bolso. E olha o detalhe, meninas, desse cinto. O cinto é no mesmo tecido da calça. Porém, tem aquelas argolas ali, né, meninas? De ferro, tá? De metal, né? De metal, né, meninas? E o valor R$ 199,90. É da Cortelli. Achei bem linda essa calça, meninas. Tem dois bolsos na parte de baixo e ela parece ter um ótimo caimento, como ela está aí na maniquim, bem bonita. E essa camisa, meninas, que estampa é essa? Um azul com laranja, meninas, bem bonito. Tecido ótimo, tá? R$ 179,90 e também é da Cortelli. Linda, linda. Os botões, meninas, eles ficam escondidos, tá? Mas ele é exatamente da cor do tecido azulzinho. E o de cima, ó, ele é forrado, né, com a mesma estampa da camisa. Eu acho ótimo quando o botão é forrado com o mesmo tecido. Fica mais chique, né? A peça fica bem sofisticada e eu gostei demais dessa camisa, meninas. Essa estampa está lindíssima. Já fiquei imaginando um vestido, meninas, com essa estampa, hein? Quem sabe não chegue aí na loja da Renner. E esse é o nosso primeiro look, meninas. E vamos continuar no nosso tour da loja da Renner. Agora, mais uma camisa para vocês, meninas. Agora, nesse tecido, meninas, que é 100% algodão. Olha o detalhe dessa manga, meninas. Quando ela tem, tem esses três botões. Quando tem essas preguinhas, meninas, na manga, a gente já sabe que vai ficar, né, bem fofinha a manga. Achei essa camisa bem bonita, meninas. Essa cor, meninas, é exatamente essa cor que está aparecendo para vocês. Mas tem ela também na branca, tá? Tem no branco também. E continuando, encontrei esse conjuntinho de calça e brusa para vocês de viscolinho, meninas. Nesse azulzinho que está aparecendo para vocês. É esse azul bem clarinho, bem bonito. A brusa, meninas, está por R$ 119,90. Ela é da Marfino. Tá bem bonito esse azul, meninas, bem clarinho. Tecido excelente, de viscolinho. A alça dá para usar com sutiã. E a calça, meninas, não tem bolsa na parte da frente. Tem essas duas preguinhas. A perna dessa calça é bem larga, meninas. Tem zíper e tem essa faixa para estar amarrando. Esse azul está bem bonito, meninas. Tem o passante e o valor da calça, R$ 199,90. Ela é da Marfino, de viscolinho. Esse azul está bem bonito, meninas. Aquele azul bem clarinho, né? Mais um conjuntinho para vocês da loja da Renner, meninas. Novidade, tá? Novidades para vocês. Esse conjuntinho azul aí da loja da Renner, de viscolinho. E agora, meninas, continuando no tour, vamos para esse vestido R$ 239,90, da Marfino. Esse rosa, né, meninas? Que o rosa está com tudo. Ele tem esse lasteque aí na parte de cima, que fica caidinho no ombro. Tem manguinha com esse detalhe aí na manga, meninas. Como se fosse um tricô, um bordado, né? Ali na manga. Ele é todo soltinho, no tamanho mídia, meninas, para as meninas mais altinhas, né? E no tamanho longo, para as mais baixinhas. Tá bem bonito esse vestido. Tem passante dos dois lados. Tem essa faixinha aí para colocar. Tecido de viscolinho. E o rosa está com tudo, né, meninas? O rosa está chegando aí com tudo. O valor desse vestido, eu já mostrei para vocês, mas vamos confirmar R$ 239,90, da Marfino. Lindo, lindo, lindo esse vestido. Esse rosa. Eu gosto demais de rosa, meninas. Quero aproveitar bastante, que agora o rosa está em alta, né? Quero aproveitar bastante para estar usando as minhas peças rosa que eu tenho no meu guarda-roupa. E vamos continuar no tour. Tem esse macacão, nesse preto, com o pó branco, de alcinha. Tem esse detalhe nessa amarração, na parte da frente. E eu gostei, meninas, ó. A alça é larguinha, dá para usar com sutiã. E essa amarração, meninas, tem aquele detalhe na parte de trás, ó, que não fica aparecendo nada, né, meninas? Ele tem somente uma fenda aí na parte de baixo, que fica aí na cintura, ó. Tem essa fenda. Mas ali na parte de cima fica bem fechadinho. Ele é no tecido, meninas, é uma malha com viscose, tá? Um tecido bom, bem pesado. E poá, né, meninas? Poá tá com tudo, né? O poá nunca sai de moda. Então, essas peças pretas com poá branco estão sempre em alta. R$219,90. E esse macacão é da A Collection. Para as meninas que gostam de macacão, temos esse aí. Tem zíper na parte de trás das costas e ele fica aí, ó, todo soltinho, com as pernas aí bem larguinhas, meninas. E olha eu aí, meninas, fazendo o tour para vocês. E vamos continuar, meninas. Agora vamos para essa bermudinha rosa de sarja. Com esse detalhe aí, meninas, de coração. O cinto tem um coração. Na parte de trás é como se fosse um corinho, tá, meninas? Ali no cinto, né? R$159,90, ela é da A Collection. Meninas, lembrando, eu já mostrei uma vez no tour para vocês. Essas bermudinhas de sarja, meninas. No branca com pó preto, tá? E agora chegou a rosa e chegou a preta também. No Shopping Nova América Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei nas outras lojas, tá, meninas? Mas no Shopping Nova América tem rosa e tem preta. E tem algum tempo que eu mostrei para vocês a branca com pó preto. Nesse Shopping não tem mais a branca com pó preto, pelo menos eu não vi. Mas tem a rosinha e tem também a preta também, meninas. E eu já fico imaginando uma saia com esse cinto de coração, meninas. Imagina uma saia preta de sarja, meninas, com esse cinto de coração, meninas. Eu ia gostar demais. Ainda bem que não tem, meninas, porque aí eu não compro, né? Mas tá bem linda essas bermudinhas aí, meninas. E continuando no tour, vamos para essas brusas de lese, meninas. Num tecido bem molinho, tá, meninas? Como se fosse uma malha. Tem elástico ali na manguinha para ficar bem bufante. O valor dessas brusas estão R$ 89,90 na sessão da Acolete. Decote V, na parte de cima tem elástico no ombro. E tem essa faixinha ali, meninas, para não ficar caindo o ombro, né? A manguinha não fica caindo no ombro, né, meninas? Eu gosto quando tem essa faixinha ali, porque dá uma segurada no nosso ombro. E a brusa não fica caindo a manguinha. Tem decote V, na parte da frente esse lese é todo forrado. Tem nesse verde e tem também na branquinha também, que está linda, 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 meninas. Olha a branquinha, meninas. Tá bem linda também a branquinha, né? Gostei demais. Essas brusinhas são ótimas para a gente ter no nosso guarda-roupa, né, meninas? Dá para fazer várias composições, vários looks, né? E é ótimo a branquinha no nosso guarda-roupa. E agora, meninas, o que falar das t-shirts da A Collection? Eu sou apaixonada por essas t-shirts. Se eu pudesse, meninas, eu compraria uma de cada. R$ 79,90. Olha essa, meninas, com esses limãozinhos siciliano bordado. Tá lindíssima. Sem falar da malha da A Collection, né, menina? Que é aquela malha que é para a vida toda. Malha excelente, meninas. Eu gosto demais dessas t-shirts da A Collection. Olha essa outra, meninas, com esse coração aí, linda. Olha essa de borboleta. Ah, meninas, se eu pudesse, eu compraria uma de cada. Mas eu não estou podendo comprar nenhuma, quanto mais uma de cada, né, meninas? E olha essa outra, meninas. Achei linda essa. Olha o detalhe na parte de trás. Eu não abri, meninas, essas brusas, né? Para não bagunçar e as meninas arrumam com tanto carinho. Olha o detalhe do coraçãozinho bordado na parte de trás, meninas. Achei bem interessante, gostei. E se eu pudesse, eu compraria uma de cada. Deixo aí bem arrumadinho, porque as meninas aí trabalham bastante, né? Para deixar a loja aí toda arrumadinha. Tem essa outra também, com esse abacaxi aí também. Linda, linda, linda. Olha o detalhe dos corações, meninas. Esse detalhe faz toda a diferença numa peça, né? Então, as t-shirts da A Collection são lindíssimas. Eu gosto demais. E continuando na A Collection, tem também essas brusas aí de tricô, meninas. Essa é no verde lima. Tá bem bonita também. R$ 159,90. É da A Collection também. E tá bem bonita essas brusas aí de tricô. Tricô é para a vida toda, né, meninas? Nunca sai de moda. É uma peça que a gente sempre vai estar usando, né? E eu gosto demais. Tem essa, ó, no verde lima. Tem no pink, meninas. Essa rosa aí atrás, meninas. Deixa eu colocar a peça no lugar direitinho para ficar aí arrumadinho. E essa daí, meninas, é um rosa bem vivo, tá? Um rosa bem bonito. Tem verde e tem a pretinha, né, meninas? Para quem não gosta de muita cor, tem a pretinha também aí de tricô da loja da Renner. Novidades para vocês. E agora, meninas, vamos para a camisa branca. R$ 179,90. Agora estou na seção da Cortelli. Tem esse detalhe com esse botão dourado aí na parte de cima. E os outros botões, meninas, são brancos e ficam ali todos escondidinhos aí. Meninas, eu gosto quando tem essa palinha para esconder os botões, né? Tem essas preguinhas no ombro. Quando a manga tem essas preguinhas todas, meninas, tanto no punho quanto na parte de cima do ombro, pode ter certeza que essa manga vai ficar bem bufante. Vai ficar uma manga aí bem bonita, né? Olha que linda essa camisa, meninas. Linda, linda, linda. Essa camisa parece ter um ótimo caimento com essas mangas aí. Bem linda. E agora, continuando no tour, vamos para esse tricôzinho, né, meninas, aí? Nesse verde, que eu gosto demais do verde. Essa daí com manguinha. É uma peça também, meninas, que dá para a gente usar a vida toda, né? R$ 119,90 na seção da Cortelli. Essas blusinhas assim, meninas, de tricô, são ótimas. Porque, né, como sempre falo para vocês, não sai de moda. E é uma peça que dá para a gente usar a vida toda no nosso guarda-roupa. Gostei dessa bege, com esse detalhe marrom na parte de cima. Tá bem linda essa bege também, meninas. R$ 119,90. E agora, meninas, vamos para essas bermudas de alfaiataria. Tem no bege, tem no verde e tem também no preto também. R$ 119,90. Ela é 100% algodão e é da Cortelli. Olha o detalhe, meninas. Eu não quis abrir, né, meninas, aí, para não estar fazendo bagunça, né? Porque as meninas deixam tudo arrumadinho. Mas, meninas, é aquele tecido bem confortável, bem macio. Tem bolso na parte da frente. Tem esse detalhe desses botões, que é bem bonito, né? Então, uma bermudinha aí de alfaiataria para vocês, meninas, no bege, no verde e também na preta também. E vamos continuar. Tem também as calças de alfaiataria, meninas. Olha aí, no bege também. E tem também aquela azul ali, que eu achei bem linda, aquela cor no azul, né, meninas? Achei bem linda. Meninas, eu já fico imaginando a loja da Renner fazendo saia, saia lápis, nessa cor bege, naquela azulzinha, na preta, meninas. Nesse tecido, que é ótimo, né? O valor das calças, meninas, R$199,90, nesse tecido de algodão. Bem lindas, né? Eu achei lindas essas cores, meninas. Mais um tour para vocês na loja da Renner. E aí, meninas? Vocês gostaram? Eu tenho certeza que vocês gostaram de mais esse tour da loja da Renner. Eu gosto demais, meninas. Gosto demais do que eu faço. Gosto muito de bater perna no shopping. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tour. Se por acaso, amiga, você esqueceu de deixar o meu like, deixe o meu like para me ajudar, tá bom? Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe sempre a vida de cada uma de vocês. Nunca se esqueça, meninas. Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Em Jesus, nós podemos confiar. Somente o nosso Senhor Jesus tem todo o poder em suas mãos para abençoar as nossas vidas. Jesus te ama muito, meninas. Jesus te ama muito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.